Olha, algumas coisas têm me incomodado bastante, tipo esse final aqui, ó, dessa depilação a laser. Por sinal, eles me mandaram mensagem hoje e eu tive até que cancelar mais uma vez, pela segunda vez, porque eu não tenho dinheiro pra fazer a depilação, né? Porque vocês sabem como que eu tô com a autoescola. Gente, às vezes me dá, assim, um... fico me sentindo, assim, sufocada, entendeu? Sufocada, não aguentando mais e um cansaço, assim, extremo. Sabe o que é cansaço extremo, gente? Tô cansada até de pensar, assim, sabe? Tô muito cansada, gente. Tô muito cansada mesmo, entendeu? Cansada até de aparecer aqui pra vocês, pra conversar com vocês. Tô fazendo isso simplesmente pra tentar ver se eu consigo juntar um dinheirinho aqui pra eu passar um Natal um pouco melhor, porque a situação minha está caótica. E, gente, vocês não sabem quanto que é difícil você ligar uma câmera, assim, pra você falar, às vezes, o que você nem tem pra falar, mas que você tem que ligar uma câmera ali simplesmente pra tentar ver se você vai conseguir receber no próximo mês. Isso, às vezes, gente, é cruel, né? Mas, enfim... E aí, gente, queria falar pra vocês, né, uma coisa que eu tava vendo aqui um vídeo de uma transexual que apareceu aqui pra mim agora, né? Que em cinco anos ela já mudou, assim, muito, né? E aí, gente, como eu estou nesse processo, assim, de transição, né? Que eu vejo, né, que pra algumas pessoas, como vai ser o meu caso, vai demorar muito mais do que isso. Simplesmente por questão de dinheiro, né? E devido a toda a minha vida, a vida que eu estou, né? Como vocês sabem, eu tenho um financiamento de 30 anos e que vira qualquer coisa, assim, qualquer tipinho que eu tô fazendo, eu esbarro no meu financiamento, tá mais uma prestação ali vencendo, que eu já tenho conta, tenho que já dar um jeito de pagar a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, se você atrasar alguns dias, alguns dias mesmo, eles já sujam o seu nome e começam uma ligação pra você, sabe? Toda hora, gente, toda hora, te ligando, te cobrando, te ligando, te ligando, te cobrando, te cobrando, te cobrando... Que difícil! E aí, qualquer coisinha que eu vá fazer, eu me esbarro no meu financiamento, gente, e como eu sou uma pessoa assalariada e que, infelizmente, eu não tô nem ganhando aqui dinheiro do YouTube mais, aí a minha vida virou o que vocês já viram aí, né? E algumas pessoas que me acompanhavam, parece que fizeram até de propósito, e aí pararam de assistir, pararam de ajudar, foi justamente quando eu tomei essa decisão, entendeu? Que aí começou a acontecer tudo isso, né, gente? Mas, enfim, e é tão, assim, eu me sinto mais tranquila, porque eu me sinto mais feliz e eu me sinto mais justa comigo no meu processo de transição do que querendo só fazer vídeo pra agradar fulano ou ciclano de tal. Por sinal, os vídeos desse assunto eu nem gosto de fazer mais porque eu acho uma totalmente invasão de privacidade, né? Algumas pessoas falam que dinheiro não traz felicidade, né? Será que não traz, gente? Porque se eu tivesse dinheiro, eu já teria feito tantas outras coisas, coisas dessas como eu comecei falando o vídeo pra vocês, gente, que se eu tivesse dinheiro, eu já teria feito tantas coisas, gente, que só pra vocês terem ideia, o endocrinologista que a gente tem que ir por causa da transição é pago, tá? R$250,00 cada consulta dele, os exames que ele pediu, todos pagos também, R$650,00 cada exame, tá? Que alguns eu fui fazer até um plano de saúde pra eu conseguir depois algum tipo de desconto nesses exames, tô dando meus pulos, gente, tô fazendo o que eu posso, mas eu vi que no meu caso isso vai demorar demais e que inclusive, gente, eu tenho um ponto sobre mim, sabe? Eu tava lembrando que no passado eu já quis me vestir com umas roupas mais femininas, né? E aí, gente, queria falar pra vocês que tem uma pessoa que ela me procura lá no meu Instagram, né? pra falar, né, que gosta muito de vestir roupas, assim, femininas e essa pessoa é casada, é um homem casado, né, gente? E aí, gente, vou falar pra vocês, o meu ponto, o meu quesito não é igual o seu, sabe por quê? Você quer se vestir de mulher porque você é casado com uma outra mulher? Se veste escondida, veste escondido, o seu caso é um fetiche, você tem fetiche em se vestir de mulher e eu não, é a minha vida, entendeu? E aí, no passado, gente, aí isso é muito diferente, o meu caso do seu, no passado eu já quis, gente, me vestir assim com algumas roupas mais femininas e eu até pedi lá no meu serviço, né? E aí, me foi negada essa opção, né, por conta da vida que eu tenho, né, gente? E, infelizmente, que o que acontece comigo é que, no momento, eu ainda vou ter que ficar dentro desse padrão de roupas mais masculinizadas um pouco por falta de opção, que eu não tenho muita coisa pra eu fazer, né? Uma coisa, eu sei, que eu tenho que pagar o meu financiamento, que é o meu teto, né? E aí, que pra eu honrar com esse meu financiamento, vai ser com essas roupinhas aí masculinas, por enquanto, né, gente? Que é o que dá pra eu fazer, né? Mas, no meu tipo de pessoa... Para o meu tipo de pessoa, né, gente? Que ninguém me quis em casa, né? Que num determinado momento da minha vida, eles ficavam me tirando de um lugar, colocavam em outro, me tiravam de um lugar, os familiares, me tiravam de um lugar, colocavam em outro, em um lugar. Me tiravam de um lugar, colocavam em outro, me tiravam de um lugar, colocavam em outro. E pra mim, agora, que tem essa casa, que pelo menos é financiada, mas é minha, né, eu tenho que pagar mesmo esse meu financiamento, entendeu, gente? E aí, às vezes, me dá uma vontade de vestir algumas roupinhas, assim, mais feminininhas, sabe? Porém, eu sou tão cabeluda, assim, sabe? Que não fica muito bom. Então, pra ficar bom, quando eu passar por essa autoescola, aí eu tenho que voltar lá no endocrinologista e começar a tomar os remédios, né? Primeiro, vão ser bloqueadores de testosterona, aí vou tomar esses remédios durante um tempo, que eu vou ter que comprar esses remédios do pago, viu, gente? E aí, depois, os hormônios, né? Nossa Senhora! Enfim, que difícil, né, gente? E com o dinheiro, eu já tinha resolvido todos esses problemas, né? Ai, gente, como é a vida, né? E aí, tô aqui falando pra vocês, que o que aconteceu aí com essa pessoa, né, que em cinco anos já conseguiu tudo isso, né, teve sorte. Mas que, como eu tô vendo, no caso, a sorte é dinheiro. Porque você vai precisar de dinheiro também, né? Pra você conseguir fazer as coisas tudo. E eu tenho, gente, uma outra coisa. Eu acho que, assim, as roupas ficam bem em pessoas mais magras. Por que que em pessoas mais gordinhas viram motivo de chacota? E isso é ruim. Não é o que eu busco, gente. Entendeu? Então é isso. Mas vamos em frente, porque atrás vem gente. E eu tô aqui. Mais uma coisa eu sei. Um dia, eu vou ter pago meu financiamento. E isso já vai ter feito a minha vida valer a pena. Enquanto isso, eu vou ficar tentando. Tentando, 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 tentando. Porque o ser humano é isso. O brasileiro é isso. Não desiste nunca. Sempre fica tentando. Deixa o like pra mim, gente. Se inscreve no canal. Tchau.